Música Bem vindos ao canal das aventuras épicas dos jogos de RPG, aqui quem fala é o Caneda e mais um vídeo de Ni no Kuni Nós estamos aqui na cidade de Ramelin e estamos evoluindo o nosso time né Nós fizemos uma hunt pelo menos no episódio anterior Tô com o HP bem baixo aqui, eu vou recuperar o time descansando aqui na hospedaria, beleza E também vou lá na loja de suprimentos, vou comprar poções e também mais equipamentos para ressuscitar nosso time Se realmente estamos gastando bastante grana, cadê? Deixa eu... Ah tá, fica bem aqui na esquerda X-Burger, 500 de cacete, muita grana Esse aqui aumenta 10 MP, esse aqui 30 Bom, sanduíche, vamos lá É 9, tá bom É, bom, eu tenho 2 aqui pelo menos O Scully... Cadê o Scully? Faltam 2 pontinhos para você ir para a metamorfose Vamos fazer o seguinte, esse aqui aumenta a defesa, caralho, 3 pontos de defesa Esse aqui 1 de ataque, mas ele... Puta merda, cadê? A precisão dele tá baixa, vamos aumentar a precisão então Beleza, tá, ele evoluiu no máximo aqui que podia E vou fazer a metamorfose dele Eu sei, eu tô falando errado toda hora Mas cadê? Ele é do tipo lua, então é esse aqui Do final form, cadê? Ué, não é esse aqui não? Ah tá, daí é esse pequenininho aqui Ele vai virar o Bonnie Ranger Aí como ele é... Ele vai... Então, aí que tá A gente... Aparentemente ele vai ficar mais fraco Porque o ataque vai descer pra 40 Mas o que que acontece? Ele... Ele vai vir no nível 1, né? Então, ele... Está mais forte Ele vai ficar mais forte, né? Beleza, Bonnie Ranger Ah, tá, puta E eu pensando que aquele Grow Limit ia... Ia resetar, ó Mas não, ele manteve 10 10 de 10, então... Não tem jeito Vai ficar assim mesmo Bom saber, cara Bom saber Aí eu... Não tem problema Porque aí eu vou, então... Já que é assim Eu vou mudar a forma de todo mundo, então Esse aqui, o Percival Ele... Cadê? A lua Também Ele vai virar... Ah, ele vai virar um gatinho bonitinho aqui, ó Da hora Ah, se eu soubesse Tinha feito isso no vídeo anterior, hein? Cut Purse Legal Cadê? Ninguém mais pode evoluir? Não, ninguém mais Uma coisa que eu esqueci de fazer também Vou dar uma olhada na... Nos ataques deles, né? Ele tem um slot aqui Ele pode usar qual? Ah, esse aqui vai deixar o cara confuso Isso aqui é bom Ah, ele tem como colocar mais uma habilidade também Que é a Sabotagem, ó Vou colocar nele Smash Hit ou Ray of Light Ray of Light Single Stone Ah, 13 Esse aqui vai dar 16 É isso aí Beleza Bom, parece que agora É uma boa hora pra gente salvar E aí a gente continua A evoluir nosso time Bom, o Percival vai ter vantagem contra esses caras Vou colocar já pra lutar É, tá tirando um só Mas porque também ele tá no nível 1, né? Bom, já derrotamos um Cadê? Agora Vou pegar o Trap Snapper Opa, a Esther tá quase, cara Olha, ainda bem que ela usou Que ela tá configurada pra manter o time saudável, né? Vai lá, Mito Ajuda aí, cara O Mito é o finalizador, né? Ele chega já pra botar ordem na casa, né? Caramba, não consegui esse Trap Snapper, cara Olha lá O Percival já pulou pro nível 5 Legal, a gente vai evoluir ele bem rapidinho O Scully também O Borg tá evoluindo Nível 12 Vamos lá Vamos caçar mais familiares aqui Vamos lá, Trap Snapper É você, cara É você que eu tenho que lutar Porque ele parece ser um familiar Que tem uma defesa alta, cara Vamos lá Volta aqui, Oliver Usa o Healing Touch Na Esther Isso aí Healing Touch em você mesmo Opa Quase, hein? Cadê provisões? Cadê item? Tentem Manter o time saudável Manter o time saudável Caramba, o Trap Snapper Ele tem uma defesa alta Mesmo, cara Puta Puta, Swain Não, não, não Beleza Ah, eu troquei Ele morreu na hora, cara Não Não Olha lá Não acredito, cara E ela tá confusa aqui, ó Puta Que pariu É, ainda bem que eu salvei Antes de morrer, né, cara Então vou voltar o save aqui É, eu tenho que ficar bem atento Com o meu time, cara Vamos ver se a gente pega esse daqui, ó Dois Trap Snapper Puta, dificulta, hein Vou começar pelo Team Man aqui Que ele é maior Tenta eliminar ele logo Boa, conseguimos Vai lá, Mito Você que vai ter que salvar o time aqui, cara Olha lá O Percival até tem vantagem Mas ele dá um de dano só Beleza Eu vou usar a sabotagem ele aqui Acho que não deu muito certo Mas beleza Vamos atacar com tudo aqui Beleza Cara, eu vou botar os três, mano Com tudo aqui em cima dele Opa Aí sim Olha o Trap Snapper É ele mesmo que eu quero Puta, que maravilha, cara Que maravilha Era esse familiar que eu queria, cara Ha, bom, 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 bom O Percival e o Scully foram pro nível 5 Vou manter ele no time Vamos lá Trap Trapper Eu vou colocar o nome dele de Snapper Cadê o Pepe Pepe, 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 Pepe Pepe, Pepe, Pepe Pepe, Pepe, Pepe Vamos lá Snapper é o familiar Ótimo Cara, deixa eu dar uma olhada nos status dele Ah, tá Ele é do tipo sol Estrela, né, na verdade Ele é do tipo estrela Ele tem 3 de movimentação 2 de ataque, speed Cara, ele nível 10 O ataque dele é 26, mano É muito fraco, ele tem mais defesa Cara O esquema dele é a defesa mesmo Deixa eu dar uma olhada no livro Qual o formato dele Acho que eu vou manter ele no time mesmo Ah, ele pode envenenar Os inimigos, isso é legal É, vou manter no time Plantei esses 3 aqui Tá ótimo Aqui vamos Sai fora, não vem me atacar não Esse Team Man Ele vem com esse braço girando Aí ele dá bastante dano, cara Tem que fugir dele Olha o Oliver Cacete, não faz isso o Oliver Não, um de HP Ah, saco Os dois morreram Por causa desse ataque do Team Man Aqui Ah, e agora, hein Opa Esquivei de última Aqui Olha lá Vai dar game over Por causa disso, cara É, Oliver Faz o seguinte Dá aquele pulse Nesse cara Que ele é fraco Olha lá Ele voa longe, cara Dá um sanduíche Pra Esther Legal Cadê, cadê, cadê Vamos manter o pulse Aqui nesse cara Nossa, ele voa, cara Agora finaliza com o Mito Um golpe Que Mito é foda, meu Mito é Mito, né, cara Mito, quando é Mito Ele é Mito mesmo Beleza Scully E Percival Nível 7 Safadinha E aí, safadinha Você vai evoluir Mudar de forma Ou não Ou você vai ficar Essa safadinha Pequenininha mesmo Também Pequenininha é legal Mas Vamos lá Healing Touch Cadê Acabou o MP, hein Strong Ice Cough Eu não sei porque Que eu aumentei O MP do Swain Sendo que O Swain Não gasta Muito MP Já começa com Cut Lose Dando dano Nos três Aqui Ótimo Vamos pegar esse Cadê Esse Jack Robert Pra gente já derrotar logo Aê Menos um Beleza Os três Atacando Sabotage Diminuir a defesa dele Eu acho que é isso Que serve Não, Oliver Pô Segura aí Cara Hum O Oliver Levou uma Bonita Agora, hein Cadê o Thunder? Cadê o Thunder Spark 63 Maravilha Caralho Dano alto Pra cacete Mano Volta aqui Vou usar o Thunder Spark Ai Tá sem MP Então Vai ter que ser Na porradinha Mesmo Quando a gente conseguiu Dar conta Cara Eu tive que ficar Trocando de De jogador Toda hora É, cara Esse jogo Ele começa A ficar difícil Cara Realmente A gente tem que Gerenciar os três Personagens Aqui Fica bem complicado Dois Team Man Esses caras São foda E os dois São daquela Estrela dupla O ícone Ali Do elemento Deles Bom Vamos fazer o seguinte Cara A gente vai ter que Usar o Mito Mesmo Eu vou voltar Pro óleo Vou usar o Pulse Pra tentar Eliminar Ele rápido Olha lá 48 de dano Vamos recuperar MP aqui Novamente Beleza Tirar a Esther Aqui Sai daí Esther Sai daí Que você tem que Recupera o controle Recupera o controle Olha lá Eu não consigo Controlar a Esther Cara Por que será isso? Olha Não faz sentido Cara Não faz sentido Ela tava andando Avulso Ali Eu não conseguia Controlar ela Eu tenho que ficar Atento agora Com o HP Do Swainly Cara Rot Shot Ele envenena O inimigo Vamos ver se vai dar certo Deu certo Só tem ele Sobrando Vamos lá Oliver Tá Tá difícil As lutas Cara Tô gostando Tô gostando Fazer o seguinte Cadê? Continuar salvando Aqui Pra não perder Nada Esse é o belo Truque Pra gente Manter O nosso Progresso Pra não perder Grana Também Eu vou usar aquele Envenenamento Aqui Vamos ver se vai dar certo Deu certo Volta Oliver Que você vai ter que se curar Eu vou ter que curar O Swainly Também Sai daí Swainly Ah lá A Esther A Esther não dura nada Cara Não dura nada Quem é Lua Aqui Esses dois Puta Um de dano Ele é lento Ainda Caramba Volta aqui Eu vou colocar o Mito De volta E vou usar o Kurt Lose Aqui Ah Eu tô sem MP Cara Tem que curar Aqui Swainly Eu tô Tendo que pensar Rápido Cara Porque eu tô Com dois personagens Os dois Tá com o HP Baixo Cadê a Skoth Puta Só tem agora O Oliver Os dois morreram Ali Os dois caíram Ah Então tá Sobrou você Mito Sai Caramba No último segundo Que eu ia usar O item de recuperação Ainda bem que eu salvei Vamos lá Beleza Desenvenenei um Vamos tentar envenenar outro Mas o Oliver Tá apanhando Que não condenado Aqui Eu vou curar Vou curar não Vou recuperar O MP Da Esther Pra ela usar a cura Na gente Aproveitar Ah não Não tem MP De novo De novo Recuperar A MP Dela Legal Agora ela vai poder Nos ajudar Ótimo Menos um Menos um Menos um Isso aí Isso aí Volta aqui Envenena Ah Essa tá sem MP Então vamos lá Vou envenenar esse cara Não deu certo Vamos tentar de novo Não 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 deu certo Agora É o Trap Swapper Ali Ponto Swain Só sobrou o Oliver Agora Eu não tava olhando Eu tava olhando Pro papel aqui Porque eu não tava Entendendo Por que que o O Trapper aqui Tava levando pouco dano Sendo que Teoricamente Ele tinha vantagem Contra o Trapper aqui Boa Uma só Cara Já caí longe Já vou longe Tchau 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 Tchau, tchau. Beleza, envenenou. Então, o crushing board é da lua aqui, então o elemento que tem vantagem não é esse. É, então vou ter que usar o mesmo elemento aqui. Eu ia trocar para a Esther agora, cara. Não, 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 Oliver, não vem com a confusão para cima de mim não, cara. Olha, o mito bate forte, cara. Olha isso, cara. Porra, finalmente você está usando essa habilidade no momento certo, cara. Finalmente. Vamos lá. Beleza, todo mundo recuperou o HP, recuperou as defesas. Rotshot, envenenou o cara. Deu miss. Oh, beleza. Tá, esse cara... Agora sim o lua... Ó, teoricamente... Tá, tá dando um 1 de dano. Deixa eu colocar esse aqui para ver o dano que vai dar. Uh, droga. Saco. Puta, ainda bem que o dano não foi alto, hein. Ainda bem, cara. Pronto? Pronto? O que eu posso dizer? É de novo. Swain salvou o dia agora, hein. Caramba, Swain. Percival aprendeu Smoke Bomb, legal. Scully, Bore, todo mundo evoluindo. Ah, tem uma hunt aqui embaixo, hein. Uma hunt aqui embaixo. Vamos para lá. Tentar chegar lá, né. Haha, já começa porque eu te luso, já. Volta que você está quase morrendo, cara. Hum... Coloquei para defender tarde demais aqui, hein. Vai lá, Whisca. Boa, Whisca. Boa, Whisca. Isso aí. Esther, volta e se recupera. Olha lá, a Esther, ela perde o... Eu perco o controle dela às vezes. Uh... É, agora é só você, amigo. É, mas é um contra um também, então vamos ver quem é mais forte, cara. Tá, você é o solto. É, realmente eu estou em desvantagem, cara. Eu vou ter que usar o mesmo elemento quanto você. Sobrevivendo, cara, sobrevivendo. Realmente o nosso... O nosso estoque de itens aqui... Tá baixo, cara. A gente tá se virando com o que tem. Sai daí, pessoal. Com esses dois aí colados, vai dar um dano muito alto, cara. Swain, volta. Recupera o seu HP. Peraí, peraí. Vamos curar o Oliver primeiro, que ele tá lá na linha de frente. Beleza. Deu pra salvar. Mais um. Beleza. Vamos tentar envenenar alguém. Não deu certo. No finalzinho da luta, eu mandei todo mundo atacar de uma vez, cara. Ótimo. Gol, Gol, Swain. Evoluindo. Eu tô indo pro lugar certo, nem vi aqui no mapa. Não, é pra baixo aqui, ó. Isso, é pra cá. Ah, ele tá ali, ó. Caramba, o tamanho do bicho, velho. Vou fazer o seguinte. Antes da luta, garantir o save. E aí a gente continua. Tem que não perder o progresso aqui da evolução do nosso time, né? Nem perder grana, porque tá difícil. Flúvios máximos. É só você? Ah, amigo. Então vamos lá. Vamos atacar com tudo, cara. Thunder Spark. Legal. A Esther já chegou mostrando pra que veio. Vou manter a estratégia. Vou trocar o Swain. Vou envenenar o cara pra tentar tirar mais dano por segundo. Não, sem efeito nenhum. Então tá. Vou aproveitar e dar o... Mugshot pra tentar roubar algum item. Vai saber se... Não, ele não tá carregando nada. Então vamos partir pro ataque, vai. Boa! Boa, Wiska! Boa! Phoebe Belt. Tentei confundir, não deu certo. Rolling Stone. Deu 30 de dano, tá bom. Vou continuar o ataque aqui com calma. Ficar atento ao HP. Opa, volta. Sua vez de atacar agora, Scully. Boa, Mito! Mito já deu smash hit aqui. Voltar. Recuperar o HP do Swain. Colocar o Bor aqui pra lutar um pouquinho. Opa! Tentei desviar aqui do ataque dele, mas não deu não, hein. É, o Bor, puta, tá dando um de dano. Esse cara também tá fraco, hein. Dá um Ice Cough pra ela. Recuperar MP. Pra ela manter o time saudável, né. Porque é sempre bom ela ter essa função aqui. Beleza, beleza. Isso aí. Acho que essa é a melhor tática. Os dois atacando e ela na cura, né. Apesar do Oliver ter o Healing Touch, ele ter mais opções de magia também, né. Deixa eu usar o Pulse. Opa, especial. Corre, 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 corre. Não, filha da mãe. A sua especial é uma merda. Ah, esse especial D do Whisky é uma bosta, mano. Queria ter pego o especial do Oliver. Ia descer o cacete nesse cara. Vai lá, mitou. Sua vez, cara. É, a luta tá demorando, mas a gente tá com controle da situação aqui. Ah, provisões aqui. Valeu, é isso que eu queria. O cara tá tirando bastante aqui. Acho que eu vou ficar com a Esther aqui. Vai, cura o Swain, cura o Swain. Beleza, deu certo. Tá, vou manter eles atacando e com ela eu vou curando o time. Legal. Ficou melhor essa estratégia, hein. Tens onc oh. Tens, nem aqui. Onde vai, caro! Tens, nem aqui. Tens, nem aqui. Tens. état, nem aqui. Tens, nem aqui. Tens. Tens, que tem aqui. Tens, tem aqui. Tens, não aqui. Tens. Vai, 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 vai! Não! Era meu! Semipé era meu! Falta pouco, hein? Falta pouco! Aê! Que estratégia fudida, cara! Que estratégia maravilhosa essa! Percival, Scully, Bord, todo mundo evoluindo aqui! Mais uma hunt completa e conseguimos! Caramba, muito bom, cara! Muito bom mesmo! Então, pessoal, eu vou fazer o seguinte! Eu vou encerrar o vídeo por aqui e aí no próximo episódio nós estaremos lá na cidade de Ramelim e a gente continua a campanha, beleza? Então, deu pra evoluir um pouco o nosso time, melhorar os nossos familiares e aí no próximo episódio a gente continua a história, beleza? Então, eu vou ficando por aqui, um grande abraço! Valeu! Tchau!